e fala galerinha do canal do raposo olha os trabalhos aqui de volta quero ser rápido nesse vídeo aqui nesse vídeo aqui eu tô aqui agora com esse a20 o a20 comum deu parece que é o a205g papapá a20 comum entendeu pessoal bloqueado nas maracutaias é binário 8 pessoal e a gente vai fazer essas maracutaias aqui então pessoal para esse procedimento a gente vai precisar de um computador entendeu isso mesmo mas não fiquem nervosos não fiquem muito apreensivos que não é muito difícil então eu vou tá utilizando aqui um programa aqui eu vou tá deixando na descrição do vídeo programa que vou tá utilizando e a gente vamos logo para o que interessa a gente deixa na tela de wi-fi e deixa ele descansando enquanto a gente vai para o computador bom então pessoal chegamos aqui aqui para o pc o meu pc tá todo tá formatado bonito gostoso então tá um pouco mais rápido então antes de vocês baixar o programa vocês vão desativar o seu antivírus e todas as notificações de segurança do seu pc se este programa não der certo eu deixo mais eu deixo um vídeo aqui na descrição onde eu faço eu faço utilizando três programas que se que são os praticamente os mesmos são mesmo mesmo porque eles deixam na página do google mas são diferentes nas maracutaias vezes funciona com pc e com outro não por isso que tem três então tá avisado vou deixar os drive da samsung é instalado já é instalado não no link aqui na descrição para vocês baixar está lá bonito e gostoso então vamos ao vídeo o programa está aqui ó coloquei na minha área de trabalho criei uma pasta renomeei e fiz os papapassos então vou abrir aqui os ppps vou abrir aqui a pasta onde está o programa bora 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 essa aqui não é essa aqui não é outra calma aí é essa aqui então acabei de abrir aqui a pasta aqui onde está as maracutaias então deixa eu ver aqui pessoal só um minutinho só um minutinho então eu vou aqui excluir isso aqui para eu começar do zero entendeu calma aí calma aí calma aí pronto o programa quando você baixar ele vai estar esse formato aqui de raro primeira coisa a se fazer vocês vão ter que extrair a tela tá pessoal ficando enfim tem um botão direito do mouse pessoal botão direito do mouse e vou extrair aqui vão extrair o programa vou botar para cá para vocês visualizarem melhor o pessoal aqui eu extrai o programa daqui ficou esse open link a gente vai abrir o open link e ele me dá outra página de em raro a gente vai extrair novamente extrair aqui o extract r e ele me deu um open link no formato de um r e a gente vai abrir da dois toques vamos abrir permitir para executar o programa dizemos que sim e pronto o programa está aqui o que que a gente vai se fazer aqui pessoal tamo junto eu esqueci de conectar o cabo no celular vou pedir aqui o menino aqui para conectar aqui o menino vem aqui por favor então conecta o cabo conecta o cabo aqui que está conectado que soube é esse mesmo é esse mesmo conecta no celular menino deixa aguarde um pouquinho enquanto os drive ficam se comunicando as maracuteininhas aguardem um pouquinho então menino aqui colocou aqui calma aí que vou chamar aqui uma raposa aqui pessoal tamo junto só um minuto então eu já abri o programa né e deixei o cabo espetado aqui no celular que fez o barulho e reconheceu então vamos aqui para as configurações do programa aqui no programa é o seguinte pessoal aqui a gente vai em scan toque em scan e depois vem aqui na seta do lado aqui ó na setinha do lado aparece as opções para a gente samsung android então a gente vai samsung android então samsung android eu marco estou utilizando um galaxy a 20 entendeu a 20 bonito e gostoso feito isso a gente vem aqui step 1 make drive e dá um toque dá um toque certo bonito e gostoso e aqui a gente vai estar o wc drive nota que não apareceu nenhuma porta aqui em cima para a gente marcar a gente podemos instalar o drive marcar as opções de instalar o drive vai carregar vai aparecer um erro daqui a pouco aqui ó a gente vai dar ok no erro deu apareceu damos ok e agora a gente está instalando o drive a gente aguarda pessoal pronto depois de 30 segundos não sei para que eu parei o vídeo papapá a gente vem aqui na opção close e a gente vai aqui agora step 1 make drive para a gente para marcar o segundo drive aqui em cima step 1 make drive e a gente dá ok e aqui em cima automaticamente já ficou o samsung android mas não fica não então a gente vai aqui nessa setinha aqui vamos nessa setinha e vamos marcar samsung android manualmente pessoal aqui ó samsung android a opção libus que está errado tem que ficar o in usb muito importante o in usb tem que ficar aqui prestem atenção ó ó ó ó ó ó ó e agora a gente vai tá pedindo para instalar o drive novamente pessoal então calma aí mas é que eu não vou instalar não ó ó ó ó ó o in usb tem que ficar marcado se desmarcar preste atenção nas maracutaia e agora eu vou na opção aqui step 2 open link e a mágica vai acontecer step 2 open link olha o celular visualizar então é isso pessoal tamo junto e agora podemos pegar o dinheiro do menino então vou colocar aqui o telefone aqui no suporte a gente começar nossas maracutaia posso te conectar o que eu vou dar o valor aí menino 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 vamos lá vamos lá aceito e continua próximo não eu vou tentar aqui fazer diferente aqui para ver no método diferente aqui vou tentar para que as vezes a gente faz as maracutaia ele volta para telas de início a gente tem que fazer pelo mais uma vez utilizar o programa então vou tentar fazer diferente como disse tentar pessoal tentar eu toco aqui na na barra de pesquisa aqui em cima superior e vou digitar mapas digito mapas aparecem as opções de mapas aqui ó não há nenhuma informação de quando aparece essa página então vou estar aqui nessas maracutanguinhas aqui pessoal eu vou fim de local papapai pepepe toco aqui e chegamos aqui eu vou ignorar essa maracutaia eu vou tocar aqui nos três pontinhos deitado eu vou começar a dirigir eu vou dar ok então eu vou tentar aqui falar a frase aqui é open settings para a gente entrar nas configurações pessoal só um minuto open settings pode pegar o dinheiro pode pegar o dinheiro e aqui pessoal a gente vai o seguinte a gente vamos aqui vou tentar fazer essa parte aqui pessoal se não der certo vou ter que fazer as maracutaia novamente então vou tentar aqui então aqui eu vou contas e backup fazer diferente contas e backup eu vou em contas eu vou adicionar uma conta eu vou aqui na opção samsung aconte e aqui eu vou pedir a menina aqui para colocar a conta samsung dela que eu tô filmando pessoal tô filmando então não dá para colocar as maracutaia tamo junto então pessoal raposo voltou aqui a funcionária colocou a conta então a gente vai começar a entrar ver se tá tudo certo aqui entrar vamos entrar papapá a senha e-mail tá correto da samsung aconte agora eu vou concordar com tudo vou precisar de um código de verificação são as duas etapas que vai chegar no telefone dela seja por sms e-mail ou dispositivo eu vou aqui concordar e esperar o código pessoal vou esperar o código e eu vou aqui ver se o código chegou pessoal tamo junto fala galerinha apareceu o código aqui fala maracutaia então tamo junto então vou botar aqui 02 02 75 78 código de verificação de duas etapas chegou então a gente faz as maracutaia então aqui a gente vai clicar aqui em cancelar cancelaram e aqui a gente vai tentar aqui fazer outra forma então aqui eu vou em privacidade o que que tá acontecendo aqui tá travando toma olhando aqui ó minha mão tá molhada privacidade é papapá serviço de personalização travando essas maracutaia aqui eu vou aqui é deixa eu ver sobre serviço de personalização e eu vou aqui atualizar eu vou atualizar eu não vou atualizar nada eu vou na lupa aqui vou eu vou digitar play agora mudou é play vou na lupa e digito play ó só play pessoal pessoal pensa que tá perdido aí no aplicativo é isso aqui tá vendo play já aparece play service idc tem que eu toco entendeu tamo junto e a gente vai fazer o download desse maracutaia então a gente tá guardando as maracutaia pronto galera já terminou o download aqui do play desse play a gente abre ele abri ele aparece dessa forma open open maracutaia e rolamos as maracutaia até o final e vamos nós está escrito promotion aqui ó penúltima parte promotion toca e aqui ó vai pegar o dinheiro e aqui a gente coloca eu vou colocar um padrão para diferenciar o vídeo faço um l continuar faço outro l confirmo e diz que sim dá ok tira o x que se já atrapalha volta até a parte inicial e vamos fazer as configurações iniciais para ver se deu tudo certo bora tira tira esse x que esse x atrapalha então pessoal vamos verificar volta tudo volta tudo volta tudo volta tudo bora que demora pessoal que demora então tá aqui vamos aqui fazer as configurações do aparelho pessoal tamo junto e aí e desativar o próximo vamos aqui configurar o aparelho aqui para gente receber o dia do menino encerrar o vídeo pessoal já deixa o like se inscreve no canal do raposo ativa o sininho eu faço ele a opção pular vai estar aqui para gente receber o dinheiro ali o pessoal tabu junto e até o próximo vídeo pular e aí